E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox Análise de hoje falando de Regos Vingadores E vamos lá para o jogo, como vocês já sabem a franquia Rego já vem há bons tempos aí fazendo jogos muito divertidos aí Principalmente para as crianças e adultos também, claro E como não podia faltar, os Regos Vingadores estão aí E eu já joguei ele em primeira mão aí e já terminei ele junto com o meu filho Eu comprei, lógico, para o meu filho, mas é muito divertido, eu também jogo ele E assim, como não podia faltar nas outras séries, ele tem muita comédia, muito divertido Sem tirar o foco da história dos Vingadores E a história dos Vingadores aí se passa aí desde o primeiro ao terceiro na era de Ultron Parte da história aí do Capitão América, do Hulk e outros aí separadamente Sem ser só os Vingadores Então tem bastante histórias que juntam e se tornam o Vingador na história completa Então se você assistir todos os filmes de Homem de Ferro, o Incrível Hulk, o Capitão América Você vai ver que tudo torva, você vai ver que tudo se junta nessa franquia e vira os Vingadores no final Então cara, eu achei muito legal mesmo, gostei do jogo, não me decepcionou em nada Para o gráfico aí eu dou um 9, para a história eu dou 9,5, para a diversão e controle do jogo aí que eu dou 9 Tem a opção de multiplayer, seja que nem eu tenho meu filho aqui Ele vai com um hominho e eu vou com outro ao mesmo tempo na terra Então isso é muito divertido, você acaba ajudando ele um pouco e deixando ele fazer as coisas Então por esse lado, o jogo é muito legal mesmo Eu recomendo, é um jogo divertido, apesar de estar com um preço muito alto Apesar que quase todos os jogos de franquias boas estão altos, em torno de 200 a 250 reais Esse mesmo custou 250 Mas eu recomendo aí a vocês, é um jogo muito bom E dou aí uma geral de 9 para o jogo, beleza? Aqui é o Cujão dando aquele tchau e fica aí com o restinho no Game Player Os Vingadores Fui! Uou, por essa eu não esperava Bem, pelo menos o alarme de incêndio funcionou Sim, mas a porta trancou sozinha Isso é perfeitamente seguro, certo? Muito obrigado Vamos lá. 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 Vamos lá.